Esta é a OrtoMédica, com mais de 15 anos de tradição em nossa região, onde você encontra produtos ortopédicos, médicos e hospitalares, aparelhos, próteses e órteses com fabricação própria, coletes ortopédicos, aparelhos médicos em geral, modeladores diversos, bengalas, muletas, palmilhas, corretores de postura, talas, palmilhas sob medida. Aqui na Avenida do Estado 1530, ao lado da Unimed, com o fone 3360 0077. OrtoMédica. Soluções ortopédicas para uma vida melhor.